Quem toca na tua vida, toca no próprio Deus Quem toca no teu ministério, toca no próprio Deus Deserto é lugar de providência divina É no deserto que sai água da rocha É no deserto que o mar não cai do céu É no deserto que Deus faz milagres O mesmo Deus que derrama vitória para a tua vida Vai derramar o orvário da derrota Aquele que quer viver, que quer mandar o teu ministério Que quer mandar o teu ministério, que quer tranquilo Se não se converter, vai ter sido Deus